Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da bíblia Isaías capítulo 55 versículo 6 Buscai ao senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Passaremos diretamente a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário fazer a leitura do ofício do executivo. Aguaí, 20 de dezembro de 2012. A sua excelência, o senhor vereador Pedro Biaso Filho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Aguaí. Assunto, ofício número 311-2012 da Câmara Municipal de Aguaí, o qual comunicou julgamento das contas relativas ao exercício de 2010, com parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento. Processo Tribunal de Contas 002-779-02610. Apresenta a contestação. O município de Aguaí, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF, sob o número 46425-229-000179, situado em Aguaí, na rua Olinda Silva Cruz Braga, número 215, Parque Interlagos, neste ato representado por seu atual prefeito municipal, senhor Gutenberg Adriano de Oliveira, brasileiro portador do RG número 205-905-50-SSP, cadastrador do CPF-MF, sob o número 146-788-778-19, residente em Aguaí, a rua João Paulo Braido Silva, 51 Centro, CEP 13.860, vem respeitosamente perante vossa excelência para apresentar contestação com relação ao parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento desta Igreja Câmara Municipal pelos seguintes motivos. Antes de tudo, é importante frisar mais uma vez o que significa e qual a função do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, órgão técnico extremamente especializado na apreciação das contas dos municípios, o qual deu seu parecer favorável no tocante às contas do exercício de 2010. Portanto, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável, entre parentes, com atribuições definidas pela Constituição Federal e Estadual, fecha parênteses, pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado de São Paulo e de seus municípios. Anualmente, a Corte de Contas do Estado de São Paulo fiscaliza em loco, através do apoio de suas unidades regionais, as prefeituras municipais, gerando procedimentos de verificação, observando o contraditório e a ampla defesa, para ver por derradeiro a emissão de juízo de valor pelos eminentes conselheiros do Tribunal de Contas. De se consignar ainda que o Tribunal de Contas exerce ainda um papel pedagógico, orientando e exelando pelo aperfeiçoamento da administração pública, gerando todo o repertório jurisprudicial e indicando às municipalidades o melhor caminho a seguir, à luz da legislação e da Carta Magna. Nos últimos tempos, ademais, o Egrégio Tribunal de Contas tem sobremaneira perforçoado sua metodologia e mecanismos de auditoria e verificação, os quais têm sido realizados até mesmo em tempo real, através, à guisa de exemplo, do sistema Aldesp, que revolucionou a forma de auditar as contas dos municípios, conferindo ainda a maior eficácia nas análises efetuadas dos atos dos agentes públicos. De start, o Tribunal de Contas, ao aprovar as contas de um município, tem a plena convicção da regularidade dos atos praticados durante o respectivo exercício. Não obstante, é importante frisar que, após análise detalhada das contas relativas ao exercício de 2010 do município de Aguaí, as mesmas foram devidamente aprovadas por unanimidade pelos doutos conselheiros do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O município de Aguaí, conforme atestado pelo Egrégio Tribunal de Contas, após análise cuidadosa, culminando com o seu parecer favorável, obedeceu às recomendações e aos quesitos de ordem, cumprido com as aplicações financeiras exigidas em todas as áreas vinculadas à educação e à saúde. O município de Aguaí, assim, obedeceu às normas elementares de responsabilidade fiscal, com equilíbrio orçamentário e financeiro, respeitando os limites constitucionais, o que, inclusive, foi reconhecido pelos excelentíssimos vereadores municipais, membros da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. As questões raras que estão sendo analisadas em apartado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, entre parênteses raras, haja vista que representaram uma ínfima quantidade de procedimentos solicitatórios em universo de centenas de procedimentos de aquisição de serviços e bens realizados anualmente pelo setor competente da municipalidade, fecha parênteses, não interferiram na apreciação favorável das contas de 2010 pelos eminentes conselheiros. e referidos processos TC estão ainda em análise pela Corte de Contas, havendo as devidas explicações emanadas da Prefeitura Municipal. Assim, referidos procedimentos em análise apartada pelo Egrégio Tribunal de Contas, não levaram à rejeição das contas e não deveriam ensejar a rejeição das mesmas pela Comissão de Finanças e Orçamentos e pela Câmara Municipal de Aguaí. Pois, se assim fosse, estar-se-ia desqualificando o próprio trabalho do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Quanto às CIs instaladas e seus conteúdos, é notório em toda a cidade que foi um ato exclusivamente de cunho político com conclusões já definidas antes mesmo de começar, sendo que os trabalhos de investigações foram interrompidos várias vezes pelo Judiciário devido à ocorrência de arbitrariedades e abuso de poder. Outro fato importante a constar é que as CIs foram conduzidas por empresa contratada, sendo que a legalidade de referida contratação está sendo alvo, inclusive, de análise pelo Ministério Público do Estado de São Paulo através da Promotoria de Justiça de Aguaí. Além disso, os objetos da CIs eram totalmente desnecessários, pois as referidas contratações já estavam sendo analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. As conclusões da CIs de forma nenhuma podem ser interpretadas como verdades absolutas e dependerão de avaliação de outros órgãos, não podendo ser portante determinantes para uma rejeição de contas indo totalmente contra o parecer do Tribunal de Contas. Curiosamente, o presidente desta Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação também é presidente de uma das seis instauradas e opositor claro ao prefeito atual, detendo interesse direto em prejudicar o chefe do Poder Executivo Municipal e isso já torna a conclusão da referida comissão no mínimo suspeita e tendenciosa. Outro sim, a rejeição da comissão caracteriza um desrespeito à decisão emanada da Igreja Corte de Contas do Estado de São Paulo, sendo subestimadas as características, responsabilidades e propriedades do respeitado órgão de verificação das contas dos municípios paulistas. desta forma, o que nos resta é solicitar novamente que a Comissão de Orçamento Finanças Públicas e Tributação possa rever-se ou parecer com análise favorável das contas do município de Aguaí, exercício de 2010, agindo de forma imparcial, com técnica e ética e deixando de lado as divergências políticas e partidárias. Por fim, solicitamos a todos os nobres e diz que analisem e norteiem sua apreciação pelo parecer do colendo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, votando favoravelmente às contas de 2010. Certos da compreensão de vossas excelências quanto ao exposto, e certos de que agirão com seriedade, obedecendo aos princípios da honestidade, moralidade e ao princípio jurídico da razoabilidade, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Doutor Gutenberg Ádria de Oliveira, Prefeito Municipal. O parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tribustação, ela já foi lida na sessão anterior. Então, eu coloco a matéria em discussão. A discussão está aberta. Com a palavra o vereador Serginho. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes no plenário, amigos internautas, boa noite a todos. Estamos vivenciando nessa noite um momento histórico na história da política da nossa cidade. É chegado o momento de darmos um basta na imoralidade, na desonestidade e no mau uso do dinheiro público. Nunca na história da política de Aguaí e no país as manzelas feitas por nossos governantes corruptos foram tão escancaradas diante da opinião pública. Hoje, todos têm a certeza de que acima das pessoas está a lei e ninguém pode prevalecer acima da lei. O recente caso do mensalão julgado no Supremo Tribunal Federal mostrou a todo o país que tudo tem um limite e até a corrupção deve ter um limite estabelecido. O povo não tolera mais atos de corrupção e mau uso do dinheiro público. É preciso que em todas as instâncias haja união para extirpar de vez essa doença inescrupulosa que destrói nossa sociedade. Para que consigamos limpar nosso país desse mal incurável, cada um tem que fazer a sua parte. O povo não reelegendo pessoas corruptas, assim como fez a população de Aguaí no último dia 7 de outubro, os membros do Legislativo denunciando as irregularidades e o Judiciário julgando, aplicando a cada um a pena devida. O povo de Aguaí, como já dito, fez a sua parte. Entendeu que em nossa cidade ficou parada nesses últimos três anos e meio por conta dos atos de desonestidade e corrupção do atual prefeito e não o reelegeu. Agora cabe a nós, vereadores, principalmente aqueles que respeitam a nossa população, diante de tantas irregularidades, reprovar as suas contas, para que este receba a pena devida por seus atos e fique afastado da vida pública pelo tempo determinado pela justiça. Senhores vereadores, não estamos aqui para julgar pessoas, mas sim para julgar atitudes e condutas. E o relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, apesar de ter dado parecer favorável, uma vez que analisou somente parte das contas em seu relatório apartado, demonstrou fatos gravíssimos cometidos pelo atual prefeito, que não merecem outra atitude dessa Câmara de Vereadores que não seja a sua desaprovação. Fatos muito graves ocorreram no governo do prefeito Gustemberg no exercício de 2010. Fraudes em licitações, atos de desonestidades, ilegalidades e crimes, todos foram robustamente constatados nas seis instituídas pelas resoluções número 01 de 2012, 03 de 2012 e 04 de 2012, fatos esses que impossibilitam totalmente a aprovação de suas contas. Na conclusão da CEI, realizada nessa Câmara, instituída pela resolução número 01 de 2012, alterada pela resolução número 03 de 2012, ficou comprovado que várias licitações realizadas pela Prefeitura de Aguaí no exercício de 2010, foram direcionadas principalmente para as empresas Vêneto Engenharia Limitada de propriedade dos Irmãos Serene, bem como para a empresa Black Eagle Estruturas Metálicas Limitada de propriedade de Agnaldo Pinhão. Vejam, senhores vereadores, quem era o próprio engenheiro da Prefeitura? Lucas Serene, que analisava as propostas e quem atribuía qualidade técnica para a execução das obras para a empresa de seus irmãos, Alain Serene e Jean Serene, fato esse que maculou todos os processos licitatórios realizados. Além desses fatos graves de fraude em licitações e superfaturamento de obras, o que pode ter causado um prejuízo exorbitante aos cofres públicos municipais. Encontrou a comissão até orçamentos falsificados nos processos licitatórios, ou seja, a empresa que concorria com as vencedoras era falsa e a assinatura nas propostas não eram de seus proprietários, sendo esse mais um crime gravíssimo. O prefeito Gutenberg ingressou na justiça várias vezes e fez tudo o que pôde para dificultar os trabalhos da CEI, pois ele sabia que a coisa estava grave e que os crimes eram visíveis e inquestionáveis. Se recusou o prefeito Gutenberg e o engenheiro da prefeitura a comparecer para depor na CEI da Câmara, o que já demonstra sua culpa pelas fraudes ocorridas. Segundo a Puroacei, realizada na Câmara Municipal no exercício de 2010, ficou demonstrada a existência de um esquema fraudulento que envolvia, de um lado, os agentes públicos e políticos da Prefeitura de Aguaí e, de outro, empresas privadas que contratavam com a administração pública. Resume a comissão que possivelmente ocorreu no caso um crime de quadrilha ou bando, tipificado no artigo número 288 do Código Penal. Outro fato muito agravante foi concluído na CEI instituída pela resolução número 4 de 2012, mais conhecida como a CEI do INSS, onde ficou comprovado que a Prefeitura de Aguaí deixou de recolher a contribuição previdenciária ao INSS por um período de mais de um ano sob a afirmativa de que tinha um suposto crédito a descontar do INSS. Que o INSS até agora não reconheceu esse crédito, sendo que poderá a Prefeitura de Aguaí ter que pagar um valor de cerca de R$ 9 milhões ao INSS e um futuro muito próximo. Que a empresa ganhadora da licitação, Bernardo Vidal Consultoria, recebeu de seus honorários cerca de R$ 700 mil mesmo antes do INSS se pronunciar sobre o possível crédito da Prefeitura. Que também há fortes indícios de fraude nessa licitação também, posto que essa empresa Bernardo e Vital Consultoria já estava trabalhando na Prefeitura de Aguaí mesmo antes de participar da licitação, o que presume-se que ela já sabia que venceria a licitação. Como se percebe, senhores vereadores, os fatos são gravíssimos. O julgamento das contas do prefeito de 2010 não é político. É uma questão de respeito com dinheiro público e moralidade. Lembramos os senhores vereadores que em 2008 o Tribunal Superior Eleitoral caçou o registro do candidato Lobo pelo fato de ter feito um contrato sem licitação com um advogado pelo valor de R$ 32 mil. Esse caso do ex-prefeito Lobo é quase insignificante diante de tantas irregularidades cometidas pelo atual prefeito Gutenberg, cujo prejuízo causado aos cofres públicos municipais deve ultrapassar as cifras de R$ 12 milhões somando o golpe contra o INSS e as licitações que foram dirigidas aos amigos do prefeito para possivelmente pagar dívidas de campanha. Imagine, senhores vereadores, coloquem a mão na consciência antes de votarem nessa noite. Se reprovarem as contas, estarão cumprindo com o papel de fiscalizar o executivo. estarão demonstrando ao povo que são pessoas sérias que não aprovam roubo do dinheiro público, que não aprovam atos de desonestidade e corrupção. Agora, se aprovarem as contas do prefeito Gutenberg do ano de 2010, infelizmente, vossas excelências estarão dizendo que concordam com o roubo e com a desonestidade. Estão falando ao povo que não são pessoas sérias e que estão de acordo com esse rombo nos cofres públicos municipais. Imagine quantas casas populares poderiam ter sido construídas com 12 milhões de reais. Imagine quantos médicos estariam dando atendimento no hospital e no pronto-socorro com 12 milhões de reais. Imagine 12 milhões de reais investidos em medicamentos, estradas rurais, limpeza pública, aumento de salários aos servidores, dentre outras benfeitorias. Conclui dizendo que com tantos processos com suspeitas de fraudes e devido a conclusões a seis realizadas nessa Câmara Municipal, onde se percebe o superfaturamento em várias obras e um prejuízo monstruoso para os cofres públicos. Torna-se realmente impossível a aprovação das contas do prefeito Gutenberg relativo ao ano de 2010. Agora, a decisão está na mão de nós vereadores, principalmente dos vereadores Amaury, doutor Wilson, Landiva e Milanês. Vocês terão que dizer de que lado estão, do povo de Aguaí ou do amigo Gutenberg. São necessário seis votos para reprovar as contas. o futuro de Aguaí está na mão dos senhores. Hoje vamos dizer se queremos uma cidade limpa da corrupção ou uma cidade suja, manchada por atitudes desonestas. Eu já declaro o meu voto. Estou a favor do povo. Estou a favor da honestidade. Não tenho compromisso com roubo e com atos de corrupção. Vou sair daqui hoje de cabeça erguida e vou dormir com o sono dos justos. Eu fiz a minha parte. Trabalhei com todas as minhas forças para que a verdade prevalecesse nessa seia, respeitando o direito de defesa e o contraditório. Espero que os senhores saiam daqui também essa noite com a consciência limpa e encararem de cabeça erguida a nossa população. Boa noite a todos. Continua em discussão com a palavra o vereador Landiva. Boa noite a todos. Gostaria ao senhor presidente, aos vereadores e ao todo o pessoal, senhoras e senhoras que estão aqui. E gostaria de dizer um feliz ano novo para vocês. Só que, conforme o parecer dado anteriormente, eu não posso ser hipócrita. Eu acompanhei o que o Tribunal do Estado deu, a decisão do Tribunal do Estado, eu acompanhei eles. Realmente, se houve tanto roubo desse jeito, eu acho que deve mandar prendê-lo. Porque eu acho que o lugar de ladrão é na cadeia. Só que, como eu sigo o papel, então, eu acompanhando o Tribunal de Contas, foi aprovado por unanimidade, então, será que esse pessoal também é malandro? Bom, então, eu ainda acompanho o meu parecer, porque eu seria hipócrita se eu mudasse de parecer. E já antecipo o meu voto favorável às contas. Muito obrigado. Eu pediria ao pessoal para não se manifestar, para a sessão ir com calma, sem... Continua em discussão o parecer. com a palavra a vereadora Maurinho. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, senhoras e senhores. Eu vou ser breve. Estou muito triste, vereador, pelo fato do senhor tentar induzir a nossa opinião ou colocar em xeque a minha dignidade como homem e como vereador. Muito triste. Mas, felizmente, é uma opinião do senhor. Felizmente. Né? Quero deixar claro e registrado em ata aqui nesta casa que o órgão competente para avaliar e julgar as contas do executivo é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Se o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo julgou por unanimidade que as contas devem ser aprovadas, as contas serão aprovadas, pelo menos se depender do meu voto. Quero deixar registrado também que o vereador que fez esse discurso sensacionalista como, infelizmente, como última sessão do ano para entristecer os pares dessas casas de leis, um discurso de cunho político e sensacionalista, quero deixar claro que ele usou uma palavra, aliás, uma frase no discurso dele. ninguém pode prevalecer acima da lei. Ninguém. Quem vai julgar se há irregularidades em algo que está sendo encaminhado para o Ministério Público é o órgão competente para isso, judiciário. Lá na frente, lá na frente, quando houver um desdobramento desse assunto, há muitos falam, mas os vereadores têm a função de fiscalizar. Óbvio, os vereadores não só têm a função de fiscalizar, como também têm a função de não ser conivente com absurdos como esse que foram falados há poucos minutos aqui. Eu quero deixar registrado o meu voto favorável a favor da aprovação das contas do Prefeito Municipal do Exercício 2010, bem como independente das nossas diferenças políticas que elas fiquem dentro desse quadrado aqui, que não levamos para o lado pessoal, e aproveitar para desejar um 2013 cheio de saúde e paz para todas as pessoas que estão aqui, bem como os vereadores, seus familiares e os ouvintes da internet. Continua em discussão. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, público na internet. Eu só gostaria de complementar um pouco aqui que o vereador Serginho falou e valorizar o trabalho dessa cama. Essa cama tem uma grande validade, sim, e tudo que é feito aqui tem validade. Não é o que o vereador acabou de falar que não vale nada o serviço dessa cama. O serviço dessa cama vale muito, sim, e foi fiscalizado nesse tempo todo e está tudo aí, ó. O vereador Landiva disse que ele analisa em papel, está um monte de papel aí de tantas coisas de irregularidade que tem aí, viu, vereador? O senhor não leu, o senhor não leu, porque o senhor não quis ler, mas está cheio de papel aí para ler, cheio de irregularidade, né, com todas as dificuldades que essa Câmara teve nesses três anos, né, de vir documentação lá da Prefeitura. Toda a dificuldade que a Câmara teve de entrar na Justiça, pedir para o promotor, pedir para o juiz, cópia de documentos, que documentos que demorariam 30 dias para vir, demorou seis meses para vir para essa Câmara, né, toda a dificuldade, mas tem aí um tanto de documento bom que se lê e analisar, né, não precisa de julgamento mais nenhum para ver o tanto de irregularidade que tem lá. Inclusive, no que deu a ceia do NSS, vem faltando documento, vem faltando folhas que depois foi preciso os vereadores ir lá buscar, porque será que sabe que estava certinho? Né, aí depois teve a ceia do NSS, sei que não precisou de contratar ninguém igual o seu prefeito quis falar no seu relatório mentiroso dele que contratou gente de fora. Essa ceia não precisou de ninguém não, viu, seu prefeito? O senhor só não sabe disso porque o senhor não veio aqui dar explicação. O senhor faltou nesse dia, o senhor foi chamado duas vezes para vir dar explicação aqui e não veio, né? Então, a ceia não precisou de contratar ninguém, foi analisada, fez o seu relatório e está lá concluído todas as irregularidades que teve. Inclusive, a chefe do departamento pessoal veio aqui e falou que essa empresa, essa Bernardo Vidal, apareceu lá antes da licitação. Era, já foi tudo combinado, né? Então, eu estou apto a votar contra essas contas por todas essas irregularidades que tem nessas contas. E a Câmara é soberana, a Câmara é algo fiscalizador e a gente fiscalizou direito, né? A gente analisou e fiscalizou sim. O Tribunal de Contas analisa e dá o seu parecer, mas fiscalizar, quem fiscalizou foi a Câmara, a Câmara fiscalizou, tanto é que tem um monte de apensos lá no Tribunal para ser analisado ainda, né? Está cheio de coisa lá no Tribunal para ser analisado. Eu citei um exemplo aqui, na SEI do vereador Serginho, onde ele foi o presidente, e ele não foi presidente porque ele é adversário do prefeito, não, ele foi um sorteio, podia ser qualquer um dos vereadores, podia ser presidente da SEI. Foi um sorteio, vereador Serginho foi o presidente da SEI. Nessa SEI do vereador Serginho, vieram empresários aqui e falaram no documento que falsificaram a assinatura deles, que aquela assinatura que está lá, não são deles. Eu cito o João Moreno, eu cito o Esquinca, gente que todo mundo conhece aí, ó, o Esquinca veio aqui e falou, ó, essa assinatura não é minha, falsificaram. Oras. Então, não tem irregularidade? Na licitação, na própria SEI do vereador Serginho, onde a empresa Vêneto participou em inúmeros convites, o engenheiro da prefeitura era o irmão dos caras da Vêneto. Ele fazia a planilha, ele fazia a ordem de pagamento, né, ele fazia tudo para depois passar para os irmãos. Ele liberava o dinheiro, gente. Onde não tem irregularidade nisso? Então, eu estou apto, né, a votar contra essas contas e vereador que votar favorável, eu sinto muito falar aqui, mas estão junto com o prefeito. Estão junto com o prefeito nessa irregularidade todas. Se votar a favor do prefeito, que população? É porque tem alguma coisa junto, né? Muito obrigado a todos. Continua a discussão. O parecer continua em discussão. Continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Adalberto Facina. Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, senhoras e senhores presentes, internautas, eu acho que, em primeiro lugar, temos que explicar a esta casa tudo o que está acontecendo. Porque muita gente vem, ouve, vê, mas não sabe o que está acontecendo. eu quero fazer um pequeno preâmbulo. As contas da prefeitura realmente são fiscalizadas e analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que vem uma vez por ano, fica três, quatro dias na prefeitura, fiscaliza também as contas da Câmara Municipal, com o papel de fiscalizar tudo o que ocorreu na prefeitura no ano de 2010. Eles têm 560 municípios para fiscalizar. a coisa é corrida. O Tribunal de Contas, quando não há denúncia, eles vêm na prefeitura, e aqui tem pessoas que já foram prefeitos, sabem disso, fala, nós queremos 10 licitações, me traz número tal, 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 me traz o saldo bancário, me traz a folha de pagamento, me traz aplicação na educação. Então, a fiscalização é feita por amostragem. Amostragem. É uma fiscalização aleatória que, numa prefeitura que faz lá 200, 300 aquisições e compras, no mínimo, por ano, fiscaliza 10 contas. Esse Tribunal de Contas realmente tem um efeito fiscalizador, como diz aí até a defesa do prefeito, tem efeito até pedagógico, só que não aprenderam nada, e não tem poder punitivo. Não tem poder punitivo. Eu estou na política em Aguaí faz mais de 20 anos, o BIO acho que deve estar fazendo 50 anos de política aí. Eu nunca vi uma conta rejeitada em Aguaí. Se vocês percorrerem o diário oficial, de cada 100 municípios, um ou dois têm contas rejeitadas. Por quê? É uma fiscalização aleatória por amostragem, passa muita coisa. E quando eles aprovam uma conta, eles separam os processos que chamam os apartados. E nesses apartados, eles dão direito de defesa ao prefeito. E o prefeito tem 30 dias para justificar. só que esses apartados, meus amigos, para quem vive e já foi prefeito, leva 10 anos para ser julgado em definitivo no Tribunal de Contas. Vocês acham que esta casa tem condições de esperar 10, 15 anos sabendo as coisas graves que ocorreram nessa administração? e os apartados são justamente esses motivos, as seis, as duas seis. Nós temos aí o caso, aquele transporte de doentes, do Nogueira e Nogueira, que também passou desapercebido, o tribunal não viu. Em toda a argumentação do prefeito contestando o nosso parecer, ele só cita Tribunal de Contas, Tribunal de Contas, Tribunal de Contas. Numa, nunca, nunca falou o Judiciário. Nós não estamos preocupados com o Tribunal de Contas, nós estamos preocupados com o que nós vimos, ouvimos e assistimos e com o que está ocorrendo lá no Judiciário. Nós sabemos que tem mais de 10, 15 processos lá na promotoria para serem julgados. E nós, só porque o Tribunal de Contas aprovou uma conta, nós vamos desrespeitar o Judiciário. Como fala, vocês estão desrespeitando o Tribunal de Contas? Não, aqui nós estamos respeitando o povo de Aguaí e respeitando as decisões da promotoria de Aguaí. Vocês sabem, são vários processos, esse do transporte de pacientes terceirizado, foi uma das coisas mais escandalosas que ocorreram no ano de 2010. Gastou-se 200 mil reais para transportar doente, sendo que nós tínhamos ambulância, nós tínhamos motorista, nós tínhamos combustível. O Tribunal descobriu isso? não. Sabe quem descobriu? O Judiciário está aqui, está certo? Está aqui quem quiser ver o processo, decisão do seu juiz, do promotor, condenando a Prefeitura a devolver dinheiro, oito anos de improbidade administrativa, isso aqui vai estourar lá na frente. Vocês acham que cinco vereadores aqui da oposição podem acobertar uma coisa dessa? Vocês acham que os cinco vereadores da oposição que estão aqui recebendo salário, que tiveram seus votos na cidade inteira, podem desrespeitar uma coisa que nós vimos, nós pedimos o processo licitatório do INSS, conseguimos após dois mandatos de segurança, e a Prefeitura mandou um processo licitatório faltando folhas. Você acha que nós podemos ocultar uma coisa dessa? Ainda vem falar que é um erro ínfimo? É a mesma coisa dizer que um deslocado entrou numa festa, atirou em duzentas, trezentas pessoas, feriu duzentos, mas matou só um. isso é ínfimo, isso é grave. Para mim bastaria apenas um erro para rejeitar essa conta. Então, meus amigos, não é por aí. O Tribunal de Contas tem seu valor, mas acima de tudo está o valor do judiciário, e está sendo discutido também o valor da Câmara Municipal, como falou o vereador, é soberana. nós caçamos aqui a conta, caçamos não, reprovamos a conta de um ex-prefeito que teve a sua conta aprovada pelo Tribunal de Contas. Hoje, nós sabemos quem estava com a razão, o Tribunal ou nós. Então, pessoal, é muito fácil fazer sofisma, jogar política em coisa séria, e nós não estamos aqui para brincar, não. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, nós fizemos um trabalho criterioso, honesto, apolítico, fundamentado em denúncias da promotoria. Quem quiser contestar as duas seis, não vai contestar aqui, não vai contestar lá, juntou promotor. Foi ele que deu o trabalho para nós abrimos essas duas seis, porque o promotor viu que tinha coisa errada e grave. Ou será que sumir folha de um processo licitatório é coisa ínfima? Então, meus amigos, nós não estamos aqui para brincar de política, nós estamos falando de coisa séria, nós reprovamos as contas de 2010, porque nós vimos lá que tem coisas graves que qualquer pessoa em sã consciência não poderia concordar. E não somos nós que tivemos os nossos votos na cidade, que nós temos obrigação de andar com a cabeça erguida por essa cidade, não somos nós, cinco vereadores, que vamos acobertar esses erros. Por isso que eu digo, se tem alguém com intenção de aprovar essas contas, pense no seu futuro, pense no futuro da população, e não pode macular a vida pública de nossa cidade. Muito obrigado. continuem a discussão. Com a palavra, o vereador milanês. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhoras, senhores aqui presentes e internautas, eu vou deixar bem claro nessa Casa de Leis que nós estamos julgando as contas da Prefeitura Municipal de Aguai de 2010. De 2010. E eu, como vereador dessa Casa de Leis, vou acompanhar o voto favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E o parecer favorável do nobre vereador, relator da Comissão de Orçamento e Finanças dessa Igreja Câmara Municipal, o vereador Luiz Carlos Landiva. E meu voto também é pela aprovação das contas de 2010 da Prefeitura Municipal de Aguai. E, finalmente, eu queria desejar a toda família guiana em 2013 feliz. Obrigado, senhoras e senhores. Só um momento. Só para tirar dúvidas, o senhor falou que é favorável a aparecer. Sou favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Aguai. Só para tirar dúvida do pessoal que está fazendo sessão. Sou favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Aguai de 2010. é contrário ao parecer. Eu sou... É, porque o parecer da comissão é contrário às contas. Não. O parecer, inclusive, é sinal... Vou deixar bem claro que eu sou favorável mais uma vez, senhor presidente. Sou favorável mais uma vez à aprovação das contas igual o Tribunal de Contas como foi o Tribunal de Contas. Favorável, sou favorável também. Porque o maior órgão para julgar as contas de uma Prefeitura é o Tribunal de Contas. Depois é Câmara Municipal. E ele aprovou. E eu vou aprovar também. Pois não, vereador. Com a palavra, vereador José Lázaro. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, eu não posso concordar com o vereador milanês quando ele disse que o Tribunal de Contas é superior à Câmara Municipal. Ele está muito errado, enganado, não sei, ou fazendo de enganado. Por quê? Porque a conta do ex-prefeito que nós rejeitamos aqui também era aprovada pelo Tribunal de Contas. Por que, então, que as contas foram rejeitadas e por que que ele ficou banido da política por oito anos? Se o Tribunal tem mais poder do que a Câmara, não tinha acontecido isso. Então, a Câmara, como disse um vereador aqui, ela é soberana. Eu ouvi isso do TR, do Tribunal Federal. Lá eles disseram, quando foi feito o julgamento, que a Câmara é soberana. Então, o vereador hoje tem que se conscientizar e saber o que ele está votando. A Câmara é soberana e o Tribunal tem menos poder do que nós. Porque se o Tribunal aprovou e nós rejeitamos e as contas foram rejeitadas, então nós temos mais poder. Muito obrigado. Só complementando, para que não haja dúvidas do que está sendo votado aqui hoje, são as contas de 2010, como o vereador milanes disse. só que as seis que foram feitas no ano de 2012 foram referentes a pensos sob de 2010. Então, a CEI trabalhou em cima de coisas referentes ao ano também de 2010. Então, como o vereador Tiago disse, como o vereador milanes disse, quer dizer, a gente está votando uma coisa que é a conta de 2010. E a CEI foi em cima de documentos do Tribunal de Contas que estão apensados do ano de 2010. Então, é bom que se fica bem claro assim. A conta do prefeito veio parcialmente aprovadas e tem apensos que estão no Tribunal de Contas para serem julgados. Aí o vereador define da maneira que ele quer definir. Agora, a CEI mostrou uma porção de casos que aconteceu. Eu só estou explicando para que não confundam as coisas. quer dizer, as contas são de 2010 e a CEI que foi feita aqui foi referente a fatos também de 2010. Certo? Para deixar bem claro. Para que o vereador vote consciente do que está votando. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Wilson. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. e Srs. Eu gostaria neste ato que consignasse em ata que eu voto favorável à aprovação das contas do prefeito municipal Gutenberg e área de Oliveira referente ao exercício de 2010. Muito obrigado. Só para complementar todo o que acontece na sessão já vai para a ata. O vereador não precisa pedir para que seja constada em ata porque a ata da sessão é feita na íntegra. Então, quer dizer, não precisa constar para pedir para constar em ata que ela vai ser constada. Depois a ata vai ser lida e se o vereador não concordar com a ata ele pede para fazer a retificação da ata. Continua a discussão. Só antes de colocar em votação eu só queria ler uma coisa que foi dita dita não escrita pelo próprio prefeito no final do ofício dele. Certos da compreensão de vossas excelências quanto ao exposto excertos que agiriam com seriedade obedecendo os princípios de honestidade e moralidade e ao princípio jurídico e razoabilidade. Então, eu repito ao que o próprio Gutenberg escreveu no final das palavras dele aqui para que o vereador agora na hora de votar pense o que o prefeito escreveu não é o que eu estou dizendo está em votação os vereadores que forem favoráveis ao parecer permaneçam como estão. Não, o que está votando é o parecer. O parecer. Tudo bem, é o parecer. Eu pediria que a plateia não se manifestasse, tá? Faça o favor. O parecer foi rejeitado com os votos contrários do vereador Amaury, vereador Wilson, vereador Landiva e vereador Milanês. Então, as contas do atual prefeito foram aprovadas pela Câmara Municipal. Certo? E nada mais havendo a ser tratado e sob a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos. Entendeu, Maurício? Se é preciso, daí eu tenho que votar o... Não, não, entendeu? Não, não, é, não, não vai, mas aí é automaticamente aprovado. Aí, tá vendo? Não, tá certo. Vocês vão... Não, faz amanhã, amanhã você vai vir? Vou. Então, faz a ata, o pessoal assina amanhã. Eu acho que você poderia determinar agora... o pessoal assina amanhã. O pessoal assina amanhã.